Volto aqui com o debate esportivo na TV Beltrão, agora para falar sobre o Clip Mania com o Clênio Melo e também todas as competições que ele disputou esse ano. A gente sabe que o Clênio tem um capricho muito grande em organizar as estatísticas da sua equipe, organizar também as competições, patrocinadores. É o momento de valorizar essa equipe do Clip Mania que começou meio por brincadeira, foi ficando séria e hoje está praticamente imbatível ainda no futebol Beltranino, seja no futsal e no futebol suíço. Boa noite, Clênio. Seja bem-vindo. Boa noite, Adolfo. Foi uma satisfação estar aqui. Eu não sei o que o Nini tem contra mim, né? Eu só vi uma vez aqui porque a gente veio para pegar um troféu. Não, brincadeira essa parte. Aproveitar que ele vier. É, vamos descer. Se tiver o Guatambu aí, ó, Nini, foi nessa conversa. O Nini está na Bahia agora, vai ver pela internet só. É, vai ver pela internet. Então, olha, quando você voltar, se você não me intimar para vir aqui, nós vamos prozear de perto, né? Mas é uma satisfação sempre estar fazendo parte dessa bancada aqui. Parabéns pelo trabalho. Você, quando vem aqui, corresponde também à altura. Eu já falei, eu sou suspeito de falar. Eu sempre falo de você, do Everton, sempre quando eu vou lá no programa, na Onda Sul. Eu sou admirador do trabalho seu. Muito obrigado. No JB, ali, as coberturas que você faz do esporte. São poucas as pessoas que fazem o trabalho que você faz. Mas a gente tem que parabenizar. O Everton Leite também, eu sempre falo pelo programa dele. Olha, Beltrão só tem a crescer com vocês. Que bom. É sempre importante trabalhar nesse tipo de parceria, né, Cleide? Mas eu sei como que é difícil montar um time, correr atrás de patrocinador, organizar jogos, enfim. Já tentei fazer isso, não tive sucesso. Como é que se consegue fazer para organizar isso? Porque toma tempo, né? Organizar uma equipe com um calendário no ano inteiro, como tem o time do Clipania. Como é que se faz essa questão? Pois é, eu vou começar assim, explicando como começou o Clipania, né? Para você ter uma ideia, sim. Nós começamos, eu trouxe algumas anotações. Pode ver, fica à vontade. O primeiro jogo nosso, foi em 6 de junho do ano de 2008, foi a primeira vez que a gente fez um jogo do quadro batendo bola com o Clino Mello. Mas isso, antes, foi um jogo do pessoal da TV aqui, nós fizemos, reunimos a galera aqui que trabalhava, com o time do Valdecir Costa. Nós fomos lá, foi filmado, ele mostrou no programa dele. E depois daquilo, alguns, oh, queremos jogar contra vocês aí também, sabe? Na primeira semana a gente marcou três jogos, assim. E começamos, foi mostrado um, dois jogos, porque a gente não tinha horário fixo, né? Era difícil conseguir um horário, como até hoje é difícil conseguir horário aqui nas quadras de Francisco Beltrão, né? Porque o pessoal é apaixonado por esporte, né? Daí, depois de um certo tempo, a gente conseguiu arrumar um horário, daí ficava mais fácil, né? A gente entrava em contato, o pessoal desafiava. Chegou um tempo ali, que se eu fosse colocar todos os jogos que a gente tinha na agenda, a gente tinha jogo por um ano inteiro, uma vez por semana. Digamos, uma agenda fechada. Mas só que, lógico, teve pessoas que já tinham jogado e queriam revanche. Os que ganharam e queriam ganhar de novo. E assim foi, sabe? Criou essa rivalidade, sim, com algumas equipes. Às vezes, né, cara? Lógico que eu não queria que levasse para esse lado, mas infelizmente tem aquela rivalidade, assim. Pessoal, o ego da pessoa de querer ganhar, muitas vezes leva para o outro lado, sabe? Mas essa não é a intenção do quadro, é de fazer amizades. Acabou o jogo, alguém vai ter que ganhar, se acabar emplatado é melhor ir para as duas equipes. Mas, na maioria das vezes, nós saímos vitoriosos, né? Desses jogos. E a questão, assim, de organizar jogo é complicado, porque, querendo ou não, eu também trabalho, né? Muitos acham que eu vi o sol do Clipe Marinho batendo bola. Não, né? Não, tem que trabalhar fora disso. Eu trabalho também. Trabalho na Rede Massa, ali na parte da noite, produzindo jornal. Enfim, faço freelancer, trabalho como... Assim como todo mundo, né? Tem que se virar nos 30, né, cara? E a gente tira um tempinho. Pessoal, agora tem o site. Entram através do site. Deixam o desafio ali, daí fica mais fácil, né? Entra ali, tem as regras. Aproveita para divulgar já o site. É, programa Clipmania.com.br, né? Entra ali, daí posta o desafio, nós entramos em contato. Daí tem as regras básicas ali para o bom andamento. A gente exige uniforme, né? Que compareça no horário. E foram poucos times assim, sabe, que deixaram a gente na mão. Porque acontece, né? É, marca o jogo e não vem. Não aparece o adversário. É, mas na medida do possível eu estou... Agora está sendo bem difícil a gente arrumar adversários assim, sabe? Foram mais de... Faça as estatísticas, então. Estatística aqui, ó. Então no futsal, né? Tem futsal e o futebol sérgio também. O futebol suíço. Mas o futebol suíço faz, cara, faz uns três anos que nós não jogamos, sabe? Estamos jogando mais torneios, assim, mas pelo quadro mesmo. Porque é difícil você achar um campo adequado, assim, para você filmar, sabe? Digamos, com a cabine, com... É questão de iluminação e questão de cabine, assim, né? Porque precisa ter um ângulo diferenciado, né? O campo que a gente consegue hoje, que é em Francisco Beltrano, é na Luciana Rafaim. É um campo lá que tem uma espécie, uma cabine lá. É lá onde a maioria dos jogos foram feitos, né? Ó, no suíço foram jogados 14 jogos, né? 14 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Daí, no futsal, já foram 263 jogos, 215 vitórias, 17 empates e 31 derrotas. Teve um período que vocês ficaram aí, não sei quando, as partidas invictas foram imbatíveis. Lembra quando foi a sequência ou não? Bah, foi... Inclusive, foi no começo de 2008. Nós ficamos 27 jogos sem perder. 26 vitórias e o empate. Daí, entra aquela questão, né? Quem não acompanha o trabalho da gente com frequência, fala Ah, vocês devem estar comprando, porque vocês só ganham. Mas se você for fazer uma conta, né? Mostrar um jogo por semana, né? Pô, 27 jogos é quase 7 meses, né? 7 meses. Nossa, é muito jogo, né? Daí, quem não acompanha o programa com frequência, né? Vai ser muito difícil ver uma derrota, né? São muitas horas e filmagem também, né? Imagina que pra você armazenar, editar, isso aí deve ser bem complicado. Pois é. Imagina, ó... Cada jogo é uma horinha. 270 horas de filmagem, né? Daí, tá, no começo até levava por capricho, assim, digamos... Arquivava todos os jogos, DVD. O jogo inteiro, sabe? Os jogos que foram mostrados na TV ou compacta, eu tenho tudo salvo, né? Mas esse outro tava dando muito trabalho e eu comecei a não arquivar mais, né? Isso é interessante. Digamos, pro meu piac agora tá acompanhando a gente. A gente vai se acompanhar, né? Nossa, imagina aqui em 30 anos você olhar um DVD daquilo, né? Com certeza. É, muito gratificante, assim. Você tem o nome dos atletas aí também, né? Vamos valorizar os atletas aí do Clipe Mania. Ou quem sabe alguns deles, né? É, alguns deles. Inclusive tem umas fotos ali. Vamos passando, então. A gente tem as fotos não preparadas. Ó, aí em 2009. Olha, até o Paulo tá ali pra tu ter uma ideia. Olha, começou aí, ó. Digamos, não vou nominar todo mundo ali, porque como no futebol disso e isso, digamos, no futebol... No futsal a gente tem uma equipe formada, sabe? São poucas peças que mudam. Mas no Suíça a gente tem uns complementos, sabe? Proviso. Nós nunca podemos contar com todos. Tá certo. Ó, aí já em 2009, né? Meu piac já tava ali, ó. Pequeno junto, né? Querendo jogar. Querendo jogar. Pode passar, Manuel. Aí, ó. Lá o alemão, a presença ilustre do cinegrafista alemão, né? O alemão virou uma piada aí, né? Ok, boa foto. Aí, ó. Na sequência das fotos, vocês já começam a dar uma olhada na mudança dos atletas. Uns começaram magrinhos, já estão mais gordinhos, assim, vai. Aí, ó. Nessa foto, quero destacar lá atrás o menorzinho lá, ó. O Paulo Henrique. O Paulinho, né? Hoje jogador do Ampere, né? E tá jogando muito bem. E tá jogando muito bem. Inclusive, já fica a dica aí pro que o Marreca aproveite, né? Pois é, né? Esse dia eu tava conversando com ele, inclusive, um grande jogador, né? Aí, o outro time, o Marcelo, lá atrás lá, ó. Que parece de azul. Naquela época foi quando ele lesionou o joelho, né? Ele ficou um bom tempo afastado. Foi pro departamento médico. Foi pro departamento médico. Próxima foto. Vamos lá. Essa aí foi no ano 2012. Inclusive, com esse time aí, nós ficamos campeão do Municipal de Futsal, Invictus, né? Foi o primeiro título do Clique Mania. E é uma competição difícil, né? É uma competição difícil. Aquele ano teve 36 times. Nossa, muita gente mesmo. Vamos lá. E essa aí é mais recente, né? Foi tirado. Inclusive, até o Rodrigo Parmalat. Parmalat. É um cara dele, mas vai ouvir falar e muito no futebol amador. O cara é um cara que joga muito. Ele veio de Palmas e começou, aos poucos, jogando com a gente ali, né? Tem o Jonatas Romani lá, o nosso goleiro, desde o começo do quadro. Ele se ausentou um tempo ali por causa que veio o nosso amigo Renato Massotti, que foi goleiro do Francisco Beltrão também. Mas não muda muito as peças, sim ou não? Como é que vai? Não, mudou. Não mudou muito. Pelo seguinte ali, desse time hoje atual, o Diogo Gomes lá entrou quase na metade, mas também nunca mais saiu. O Marcelo é desde o começo, mas aí estava machucado. O Arley está desde o início do quadro. Eu, daí o Diogo Serba também entrou, mas no início aí estavam faltando alguns atletas. O Ito, o Itinho, né? O Itinho, né? O Fabinho também. E assim vai. É esse jogo no Arrudão, né? É um jogo no Arrudão, foi realizado aí. Conforme a gente precisa, a gente vai entrando em contato, né? Certo. E como que faz, então, hoje, se alguém quiser marcar um jogo com o time do Clip Mania? Se alguém quiser marcar com a gente, é através do site. Muitos encontram, vamos marcar um jogo, sabe? Mas você, naquela correria, é muito difícil você anotar e lembrar depois, né? Por isso que eu peço que o pessoal entre no site. Está tudo bem especificado lá, sabe? Você põe o nome da equipe, um telefone para contato, as regras básicas, sabe? Uma questão de organização assim. Já vai caindo na nossa agenda, a gente já entra em contato e já fica agendado. E a cada centena é marcado o jogo contra a imprensa, né? Pois é, o time é... O que foi o TH? O TH já se acusou, hein? Pois é, eu tive a ideia, foi no jogo de número 100, né? 100, é verdade. Número 100, foi inclusive, acho, contigo, né? Sim, foi porque... O placar você não precisa falar, se o placar vamos deixar de lado, né? O desafio é o time da imprensa e vocês vieram o time lá e ficou. Que cada jogo 100 a gente faça isso. Até pela questão de divulgação e para a gente estar... Tipo, uma mão lá para a outra, né? Para a gente estar interagindo também, né? Afinal, é correndo para todos. Vai ter o 300, então, hein? É, falta quantos jogos? 63, falta 37. Vai ser lá mais para o final do ano ou não? É. Não, cara, eu acho que vai ficar ali para o começo do ano que vem. É, porque vão ter que preparar fisicamente os atletas, aí o TH vai ter que entrar em forma. Eu estou bem, não precisa, né? Mas o Everton Leite também, né? Não, vocês jogam bem, né? É certo. Mas o importante é essa brincadeira, né? Sempre tem... Sim, é o que eu falo, independente... No começo, cara, sério mesmo. Eu digo tanto que eu gosto, eu sou apaixonado por esporte e você sabe muito bem mesmo. Fominha mesmo. Fominha, fominha. Jogava de segunda em segunda e, sabe? E queria mais ainda. Nos primeiros dias, quando o clipe Mania perdia, eu nem dormia. Sério. Ficava preocupado. Pensando só na cornetiação, né? Porque é a cornetiação. E isso que é divertido. Hoje em dia, não. Hoje a idade está pegando, né? Tá certo, né? Faz uns quilinhos a mais. E vocês também, esse ano, estão ganhando muitos torneios por aí, né? Como é que está sendo esse ano para vocês? Seja no suíço, como também no futsal. No futsal ganharam algum esse ano também? Você tem, talvez, aí, alguns títulos para alistar? Tem. Inclusive, eu trouxe algumas fotos ali. Foi na correria. Eu não pedi os materiais, mas mostra aí, por gentileza. Pra gente colocar, né? Emanuel, as fotos da sequência ali. Esse aí, no caso, foi no ano passado, né? Digamos, os títulos que, depois daquele do... Bom, vai estar ali na sequência também. Esse nós ganhamos lá no Ovo Mundo, né? Copa Metalão de futebol suíço. É, terceira Copa, Metalão. Esse aí foi em 2012, que nós ganhamos em Victor Municipal, né? Aí, o time completo, ó. Também tem o Juarez, né? Grande zagueirão aí, muito disputado aqui em Francisco Beltrão. Os Jogos de Verão, que hoje é Campeonato Municipal, é a mesma competição, né? Luiz Carlos, que tem ali aquela criança baixada também, joga muito, sabe? Se deixar, joga o dia inteiro. E tem lá atrás, ó. Eu quero também falar a respeito do João. Aquele, as direitas... Do lado do goleiro lá, aquele preto, aquele moreno do lado, ele também é do Clique Mania, mas agora ele está ausente, porque ele machucou as costas, está com um problema sério ali. E a gente nem sabe se vai voltar mais a jogar, né? Mas está aí, sempre quando ele pode. Inclusive, ele é o técnico nosso, no time do nosso, do Varzena ali. É o outro apaixonado pelo esporte, sempre está junto com a gente. É importante ter alguém fora também para observar, né? Sim. Esse aí foi na Barra Bonita, no começo do ano passado. Invicto, de novo. Invicto também. E o próximo... Esse aí, esse aí nem foi tanto um título, né? Mas a gente foi convidado, digamos, era um torneião ali de times convidados. Mas a gente ganhou, né? Para mim, não deixa de ser um título, né? Na linha Gendiera. Na linha Gendiera. Esse interior de Francisco Beltrão. Interior de Francisco Beltrão. Esse foi no quilômetro 8. Foi mais por abril ali, né? Inclusive, domingo agora vai ter... Dia 6, né? Dia 6, eles estão promovendo um outro torneio. Não sei se a gente vai poder se fazer presidente, porque nós estamos disputando também o Campeonato do Jacutinga. Certo. E se não chover, porque eventualmente quando chove é transferido lá. Dia 30 agora nós temos as quartas de final. E se passar a semifinal, né? Daí é desgastante. Devem receber muitos convites também para competições, né? Recebemos. Daí o próximo aí... Nós ficamos em segundo lugar em Palma Solo. Legal. Santa Catarina. E esse foi um, inclusive, que eu frisei um dia na rádio com vocês. Eu imaginava que não tinha mais isso, mas... Nós sofremos uma grande pressão na final. Tivemos... Não é porque perdemos, mas é desculpa de perdedor. Mas se nós ganhássemos esse torneio aquele dia lá... Não ia sair de lá. Não ia sair de lá. E nós fomos para os pênaltis, né? Tanto que nem acabou o jogo. Deu um enrosco lá no meio do jogo. O juiz achou por melhor terminar. Daí fomos para os pênaltis só para ver quem ganhava mesmo. Até que... Nós estávamos em uma sequência... Bom, nós estávamos invíquidos até a final, né? E o time chegou para dividir a premiação e nós não quisemos, né? Pela campanha. Também tem a questão da distribuidora Itaipu, está sempre acompanhando vocês, né? Sim. Foi uma parceria que eu fiz ali com o Felipe. Digamos, campeonato, essas coisas que a gente entra, ele sempre investe no time. Paga inscrição. Uniforme também ajuda. Uniforme, ele ajuda um pouco. Com água, sabe? Com isso aí. Esse aí foi no Vale Verde, Salgado Filho, no começo do ano também. Na Rádio Verde, Vale Fêmea, né? É. Torneio muito disputado. Bem disputado, inclusive, nós sobramos na final aqui com o pessoal aqui de Francisco Beltrão, que sempre chegam nas finais. Aí o primeiro... Esse aí, eu acho que foi o primeiro... É o primeiro torneio que teve ali no São Miguel, de futsal. Foi esse ano também, né? Foi esse ano também. Nós ganhamos. Eu acho que tem mais um daí. Esse também. Teve dois torneios lá e a gente conquistou os dois, né? Interessante, né? Então, é um time que é acostumado a ganhar títulos. Ah, rapaz! Esse vai! Esse é o principal, né, cara? O mais ambejado, né? De Francisco Beltrão. Torneio do Rotary, né? Ah, é verdade. Esse foi o último. É muito disputado, né? Muito disputado. E foi assim. É engraçado dizer, porque daí, digamos, é difícil quem admite que o time é bom, né? Sim. O time é bom em certas áreas ali. Esse ano, realmente, no time do Suíço nosso, nós conseguimos montar um time muito bom. Muito bom mesmo. Todos que jogaram sabem muito bem do que eu estou falando. E daí, ah, ganharam lá o torneio lá, por exemplo. Ah, e a gente ganhou o torneio lá até o lugar sempre. Ah, eu quero ver vocês ganharem o do Rotary, então, né? Sim. E são jogos curtos, né? Talvez 10, 15 minutos. Sim. Tem pouco tempo para você trabalhar isso no jogo. É, e a pressão, né? Se você levar um gol ali, nossa, querendo ou não, é muito difícil quem consegue pôr a cabeça no lugar, né? E correr quanto tempo? Porque você sabe que você tem que correr atrás de um gol e se levar um é... Com certeza. É perdido. Muito bem. Estamos conversando com o Clênio Melo, do Clip Mania. Agora são 10 horas e 57 minutos. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar um pouco sobre o Campeonato Varziano, porque essa realidade que estava no Clip Mania acabou sendo transportada aí para o Campeonato Varziano, uma parceria com o bairro São Miguel. Então, daqui a pouco a gente volta, depois do próximo bloco, para falar sobre o Campeonato Municipal Varziano.